Eu criei um jogo da velha Hardcore com o meu amigo dentro do Minecraft Ai não, que isso? E pra vencer eu preciso competir com ele pra pegar itens aleatórios Vai aparecer mais uma Meu Meu Quem conseguir 3 itens na vertical, horizontal ou na diagonal primeiro vence Vocês vão entender mais no decorrer do vídeo, então bora lá 3, 2, 1 e bora lá, Lugold Beleza, vambora, cara Vambora, mano Vamo lá, mano, entre todos esses itens que tem aqui na lista Eu acho que eu vou começar indo pro Nether Porque é um lugar até que fácil de chegar, né, véi? E eu acho que o Lugold não vai parar pra pensar nisso Eu vou começar fazendo os itens iniciais aqui E já vou aproveitar pra pegar um pouco de pedra Então, se a gente pensar bem É só a gente procurar uma vila Que lá vai ter alguns recursos mais avançados pra gente Então bora procurar uma vila Que agora o negócio vai ficar doido Beleza, tá Como a gente já veio com um pack de comida aqui Eu não vou precisar ficar me preocupando com comida toda hora Eu acho que a melhor coisa a se fazer no momento É ir minerar, mano Pra tentar fazer um balde E depois ir conseguir pro Nether Eu acho que essa é a melhor opção Opa, uma caverna? Ah, não tem nenhuma caverna, mano Pensava que era uma caverna Opa, aqui, ó, mano Achei carvão, achei carvão Boa E essa estratégia que eu tô fazendo de ir pro Nether primeiro É porque eu acho que o Lugold Ele vai começar pelos mais fáceis Que dá pra encontrar no Overworld Então se eu começar indo pelo Nether Eu acho que eu já vou ter uma vantagem, mano Porque eu vou estar com muito mais item Vamos ver os recursos mais importantes aqui Olha só, um cheque Bom, aqui tem uma caverna Mas... Será que tem ferro aqui? Opa, tem ferro! Boa Poxa, uma outra parte de uma caverna Que isso? É uma caverna gigante Lembrando que quem fizer primeiro o negócio Como se fosse um jogo da velha Vence, mano Eu tenho que vencer esse desafio, mano Eu não posso perder pelo Lugold Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio, mano Eu tô confiante Ele tá virando atrás de mim Você tá virando atrás de mim Sai Não, 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 não Eu vou te matar, cara Não, 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 não Pelo menos se eu ver ele aqui Eu não vou estar fraco, né, mano Cara, eu acho que eu vou descer aqui Porque tem um pouco de ferro ali, ó Já vamos fazer nossas primeiras ferramentas, né Eu acho que carvão a gente também consegue pegar Com uma madeira de pé, de pé Eu posso fazer, agora a gente pode Nossa, mano, mas tem um problema Se eu for pro Nether eu vou precisar de ouro Nossa, mano, faltou madeira Pera aí que eu tenho que pegar um pouco de madeira Antes de continuar aqui, mano Bom, tem bicho Muito bicho Ai, caraca Boa Consegui um enderpeel, mano Caraca, meu Eu não acredito É mesmo, olha É uma colmeia Já que tem uma colmeia ali Eu preciso subir aqui Ai, caraca Socorro, era pra isso que eu queria subir Eu acho que eu vou usar essa madeira Tem muita madeira aqui Bom, beleza Eu preciso chegar ali Antes que esse esqueleto Começa a me atirar um monte de flecha, cara Beleza Aqui eu vou esperar o dia amanhecer Enquanto isso A gente já vai tentando Fazer amizade aqui com as abelhas Pra ela me dar uma Um pavinho de mel Aqui vai ter que ser tudo ou nada Vou pegar uma tesoura Não tem muito segredo Pegar colmeia É só ficar aqui Ué Ué Vamos tentar descer aqui embaixo Nossa Olha o tamanho dessa caverna, mano Cara, nessa caverna tem muita coisa Mano, tomara que aqui tenha diamante, velho Vai dar muito bom se eu conseguir diamante logo no início Não, o esqueleto Ouro, ouro, boa Nossa, muito ouro Olha o diamante ali Com esse ouro aqui, ó Tem quatro Eu já consigo fazer uma bota e ir pro Nether, mano Perfeito Cara, eu espero que o Lugold não tenha tanto Não tenha conseguido tanta coisa, mano Imagina, ele já conseguiu um item Ah, ok Seria interessante a gente pegar E tentar colocar uma fogueira ali, né Vamos subir aqui uma torre com essas gramas que eu tirei Pegar agora umas pedras E aí Ué, eu coloquei a fornalha O que eu fiz aqui, cara? Eu coloquei a fornalha Cara, logo de primeira a gente já conseguiu achar já uma colmeia, né A gente só precisa agora pegar uma pederneira, né Seria o mais legal possível Aqui a gente vai achar a pederneira Quer ver que ela vai vir? Pederneirinha aparece Ah, moleque Até a abelha carregar esses buraquinhos aqui de mel Eu vou... Que que é isso, cara? Você tá roubando minha carona aí, meu Beleza, vamos pegar essas flores aqui Então a gente já vai conseguir pegar pelo menos o primeiro aí, né A primeira vela, né Vamos plantar aqui Vamos ver se ela já vai buscar um pouquinho de mel Ih, ela já quer pegar o mel 100% de QI Olha lá, apareceu mais uma Mel Mel Enquanto vai esperando, eu vou procurando teia A teia eu vou achar em mina abandonada Então vamos marcar esse lugar aqui Que a gente vai voltar aqui depois que vai ficar de dia, né Ah, perfeito Nosso primeiro diamante, mano Ó, tem outra ali Vamos lá Nossa, olha o tamanho disso aqui Opa, outro Eu já vou conseguir fazer uma picareta, mano Que aí vai dar pra eu pegar netherite também Aí, mano, com esse diamante eu vou fazer uma picareta E vou tentar achar o obsidian pra gente ir pro nether, mano Porque vai ser muito bom se eu conseguir chegar no nether primeiro do que ele Tá, agora eu só tenho que achar um mar de lava Perfeito, mano, mar de lava Pera, aquilo lá é um diamante Isso é um diamante? Ah, não, é um zumbi? Opa, diamante Nossa, foi só eu falar do diamante que eu achei um, mano Oxê Ah, não É só o... É Não era diamante, não Ah, mano, é negócio de novo Opa Nossa, que tanto de diamante Mano, ainda bem que eu vim pra cá, velho Nossa Oxê, outro? Que isso? Muito diamante Que isso? Mais diamante ali? Eu nunca encontrei tanto diamante no Minecraft assim, mano Mais? Quê? Nove diamante, mano Eu não vou fazer nada por enquanto com eles Porque eu tenho uma ideia do que vai servir eles depois, mano Ah, não Eu não fiz isso, não Pelo menos eu tinha uma picareta de diamante Meu objetivo aqui no Nether vai ser tentar encontrar aquele bioma lá Vermelho Ou o bioma azul Que aí eu acho que tem aquele... Tem o que eu preciso, mano Eu acho que eu vou levar o portal junto comigo, mano É mais inteligente Ó, aqui na frente já tem o bioma normal Será que eu consigo acertar uma enderpeel ali, mano? Não cai, por favor Ufa Consegui, mano Ok, tô no bioma normal Eu acho que não deve ser tão difícil achar o bioma que eu quero Aqui, achei Ali, mano Cogubrilho Tá, é só chegar aqui, subir E quebrar Boa Temos o primeiro objetivo, mano Já conseguiu o Cogubrilho Já conseguiu algum? Cara Era pra mim ter conseguido uns dois já Só que que acontece A abelha não solta mel, pô? Ah, então eu já sei qual que você tá indo atrás Bom saber disso Não queria falar nada, não Mas eu tô um pouco avançado aqui já, viu? Que isso, cara? Calma aí Espera aí Eu não peguei nenhum Ah, eu vou ganhar de você, mano Me aguarde, me aguarde Tá, pera aí Eu vou tirar esse portal daqui Eu vou ver se eu acho um lugar melhor, mano Agora eu tenho que procurar um lugar mais baixo Pra eu conseguir procurar netherite, mano Ai, o bicho Ai, sai daqui O Kerax falou que acabou de pegar o Cogubrilho Então eu tenho que começar a acelerar aqui também Olha a abelha ali Olha quanta abelha ali saindo Caraca, elas me chamaram Eu só preciso de um favo, cara Se dropar um favo, já tô contente Ali, ali, ali Abelha, 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 abelha Coméias, cara Eu só quero coméias dessas abelhas Aqui, achei Elas tão aqui Eu não sei se ela pega dessa flor Deixa eu ver Vamos colocar uma aqui pra gente ver Isso, isso, isso Pega aí, cara Por favor Enche Enche esse negócio seu de mel, cara Acho que ela tá com vergonha de Já que eu tô perto Ai, encheu Beleza, 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 beleza Perfeito aqui Ó, essa já encheu Entrou também Essa encheu também Entrou também Cara, ela vai carregar isso aí de mel pra gente É só a gente esperar Oxe, uma fortaleza, mano Eu vou vir aqui dentro Só pra ver o que tem nos baús Nossa, que deu muito bom pra mim, mano Vamos ver Ué, cadê os baús? Cadê? Ué, cadê? Não é possível Oxe, cadê os baús todos? Mano, e pelo que o Lugold disse Parece que ele tá tentando fazer a vela laranja primeiro Que no caso a vela precisa de mel, né E aí ele disse sobre a abelha Então pelo jeito ele deve tá fazendo a vela Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não fazer uma linha inteira E eu não perceber, mano Porque senão ele vai ganhar o desafio Vai no mel Isso, saiu mais uma O mel tá aqui O mel tá aqui Aqui a sua irmã Aqui, cara José Esclilda Aí a outra já carregou e já vai de novo Tome Tome mel Agora é só elas pegarem o mel daí Caraca Aí encheu Encheu e tá goterando Aleluia Cara, eu tô com medo de pegar esse mel e elas me matar, cara Eu vou esperar elas entrarem Ah, vamos tentar só Peguei, peguei Peguei três faminhos de mel Uhul Minha primeira metade do primeiro item tá pegada Agora é só a gente viajar pra longe Eu já achei um baú Cara, se a gente achar uma maçãzinha dourada nesse baú, cara Eu vou ficar muito feliz O baú sempre fica nas portas Então, aí, ó Meu Deus, cara Meu Deus, isso aqui é um milagre Isso aqui é um milagre Agora já era O mais difícil era o mel Eu comecei pelo mais difícil Agora vocês vai ver a velocidade que eu vou conseguir os outros itens Oh Vai pra lá, meu filho Oxi, oxi, oxi Mano, não foi eu Foi o Ghast Por que que você está vir atrás de mim? Não, 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 não Esse jogo é injusto Injusto Tá, peraí Eu vou começar a cavar aqui Eu vou ver se eu consigo achar netherite, mano Que? Como assim? Eu achei uma madeira Não, isso aqui está errado Algo de errado não está É, ok Agora vai dar certo Vamos lá Já vai ficar de noite A gente vai ter que continuar caminhando de novo pelo mar Não tem muito o que fazer A gente não acha nenhuma vila Olha, caraca Logo de cara achei mais um barco, cara Que isso Caraca Que isso Lápis lazuli, cara Ô, louco Nossa Cinco esmeraldas Cara, que isso, meu Achei mais um barco, cara O terceiro barco já Ai, 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 ai Morda, morda Caraca, aqui tem armadura, cara E ó, como a gente já tem nove ouros Mais um ouro a gente consegue o bloco de ouro Só que aí depois a gente vai ficar difícil pra gente pegar maçã Que isso Tem um barco tombado aqui agora Cara, é o quarto barco que eu acho Ai, tem um baú ali Meu Deus Achei diamante Que isso, cara? Mano, não é possível Olha o tanto que eu já cavei Eu não encontro netherite nunca nesse trem, véi Não é possível Meu pensamento é o seguinte Eu vou tentar pegar netherite da parte da esquerda Ai eu começo a fazer a da esquerda primeiro E depois eu pego as coisas do overworld Porque é bem mais fácil, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil, tá ligado? Cara, não é possível que eu não tenha nenhuma netherite Não Mano, é muita sorte, mano Caraca, véi Que sorte que eu dei agora É quatro, será? Não é possível Eu achei três netherite, mano Deu muito bom, mano Eu consegui concluir uma outra parte da linha da esquerda Eu acho que agora o Lugold tá muito em desvantagem, né, mano Boa, boa, cara Pegamos dois diamantes Mano, você não vai acreditar Eu achei netherite também, véi Errou Aí, eu não achei os meus itens ainda Mas eu já tenho diamante Ah, mas eu também tenho diamante Ah, então o negócio tá doido É, o negócio tá disputado aqui Meu Deus, eu achei um portal abandonado Mentira Um baú e não tem ouro, cara Não tem ouro Não tem nem o que nasce? Não tem Vamos ver o que tem Bota de ouro Ah, cara, nada de interessante, cara Vamos continuar no mar O mar tá dando muita coisa boa pra gente, cara Que isso Eu acredito que a gente vai conseguir uns três ou quatro de uma vez, cara Caraca vai ficar surpreso Boa, agora o que falta é só o vidro fosco, né, mano Só que eu quero achar uma outra netherite Pra eu tentar fazer algum item de netherite, mano Eu vou dar muita vantagem se eu conseguir fazer É de boa de achar Eu já consegui achar três Opa Boa, mano Eu consegui achar outra Nossa, agora eu me dei muito bem, mano Duas Que isso Eu achei duas de uma vez Ah, mas eu não vou ter como Meio Eu não vou ter como fazer o negócio Eu não tenho o item que precisa pra juntar as duas coisas Mas pelo menos eu já tenho minhas netherite Nossa, cara Mais um navio, cara Eu achei um navio de ponta cabeça De lado De tudo, cara Que isso Olha o que eu achei Nossa, eu achei o templo Meu Deus Eu achei o templo TNT Que isso Tá aparecendo muita coisa boa aqui no mar O que é aquilo ali? Mais um portal abandonado? Mais um portal abandonado Cara, ali tem que ter um bloquinho de ouro Por favor Não tem, cara Não tem Achei mais um barco, cara Que? Achei um mundo de gelo Ah, eu vou andar no mundo de gelo Dois barcos Ah, não, cara Aqui tem que ter um bloco de ouro Alguma coisa Caraca, mais TNT Tá, calma Pera Um portal abandonado, mano Ali pode ter um ouro Que eu preciso também, véi Ai, por favor Tem um ouro Ah, mas não tem Tem baú aqui, pelo menos? Oxe, não tem baú Oxe, mano Cadê o baú daqui? Ah, não é possível Tava invisível o negócio, mano Pelo menos aqui tem umas Uns trem Sei lá Mano Eu tenho uma boa ideia Que é isso? Sai daqui Mano Agora Eu vou procurar Eu vou procurar ovelha Só pros bichos não ficarem A Tarzanando de noite Eu quero ouro, cara Bastante ouro agora Minério Meu Deus, minério, cara Minério, olha aí Achei mais um barco naufragado E dessa vez aqui Tem que ter alguma coisinha boa, tá? Vamos lá E mais ferros Beleza, beleza Essa chuva só vai parar Se a gente dormir, cara Eu acho que o Kerax não tem cama Eu tenho que fazer uma cama ali também, né? Rapidinho a gente já faz Oxe Um raio Não Mais phantom Não, sai Já que eu não consigo achar a lã Com a... Literalmente com a ovelha Eu vou tentar pegar a lã Com as... Com as aranhas Mano Oxe Mano Não é possível Como Como Que Que Não é possível Mano Ai Que isso Ó, até dropou o negócio aqui O capacete No protection 1 Vambora Aleluia Achei a ovelha Cadê a aranha? Vem Boa Pera, que que é aquilo ali? Eu achei que eu consegui encontrar o ovo de sniffer ali, mano Ok Tem muito bicho ali Isso não é legal E com a lã Eu posso fazer a minha cama Perfeito Oxe Cobre Eu nem sabia que dava pra dropar isso aqui do afogado Eu acho que eu vou tentar explorar aquele lugar lá Pera, cadê? Aquilo ali eu acho que tem chance de ter a... Negócio De conseguir o ovo de sniffer Eu preciso primeiro fazer o... Eu esqueci o nome Eu acho que é um brush E pelo que eu me lembre Precisa de pena Se eu não me engano Pena, graveto E cobre Pera, eu tinha cobre? Calma aí Tinha dropado um cobre do afogado Agora, gente, cara Já vai conseguir o nosso primeiro item Olha isso aqui Já temos o nosso bloco de ouro Uhul Kerax Conseguiu o bloco de ouro, meu rei Que? Ah, não, mano Como assim, mano? O cara pegou o bloco de ouro, véi Agora você vai ver Que eu vou ir atrás dos próximos aqui E tô perto dos outros também, hein Ah, não Que eu já vim fazendo um pouquinho de cada Meu Deus Tomara que ele não pegue o que eu tô pensando, mano Porque senão eu tô ferrado Aqui, achei o cobre Boa Vai, mano, vai, mano Tem que ser rápido, véi O Lugod já conseguiu um também Bom, pelo menos eu tô dois na frente Eu tô um na frente dele ainda, né Porque eu consegui dois Ele disse que já tá quase pegando os outros, mano Boa, pena Finalmente Se eu fizer assim, assim, assim Boa, consegui, mano Consegui fazer a vassoura A vassoura de mão Já que é um negócio fácil de eu achar Tipo assim, já tá em... Eu já tô vendo ele, querendo ou não Então eu acho que é mais fácil do que buscar o vidro fosco, né Pelo menos eu ocupo mais um lugar E fica mais difícil pro Lugod ganhar, né, mano Aqui, ó Ali tem a Gravel Tem duas Gravel Ah, e tem Tridente Tem afogado com Tridente Que isso? Os bichos é muito forte, mano Eu preciso fechar logo esse... Esse jogo da velha, cara A gente precisa acertar pelo menos três, né Mas com quatro itens A gente tem mais chance Então vambora, né Esses bichos é muito forte Eu não lembrava que era tão forte assim Vai, 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 vai Boa Será que vai ter? Será que vai ter? Por favor, por favor Ai, um machado, velho Machado, tá Não é tão ruim Que que é isso? Ai, não é o que eu tô precisando também, né Será que era só esses dois que tinha? Nossa, então deu ruim aqui, mano Não consegui achar Ok, ok, ok Achei outro Ovo de sniffer, por favor Nossa, inchado, é sério? Olha, cara Achei celejeira Já achei um monte de coisa nesse mundo, cara Que isso, meu Olha, achei uma mina de estalactite Uma mina abandonada Uma mina abandonada Aqui a gente vai começar o jogo Apesar que se a gente achar aqui a ametista Também vai ser interessante Mas vamos procurar só a teia Vamos dar uma olhada Aqui, já achamos aqui Não preciso ficar matando um monte de aranha Tentos me matar aqui Peguei mais três Eu acho que já deu Ai, caraca Meu Deus, que susto Que susto, do nada, cara Do nada Um monte de cascalha na minha cabela Vamos fechar tudo aqui primeiro Oxi Não é assim que faz, não Como é que eu vou pegar a teia? Mano, é só uma linha Eu já tinha esse item Eu achei que era teia Beleza, então eu já consegui a vela Já consegui a vela É, tá ficando de noite Vamos sair daqui, é melhor Ai, Kerax Já consegui a vela, meu rei Meu segundo item Vamos embora Como assim, mano? Isso é muito rápido, velho Eu não consegui achar nada até agora Eu achei os meus dois também Só que depois disso Eu preciso só de um Só do vidro fosco Eu não acho, mano Agora eu vou ir pro meu terceiro item Ô, louco, não Eu achava que era uma teia inteira E não uma linha Nossa Se eu soubesse que era uma linha Eu já tinha feito faz tempo Pra você ver Eu procurei uma mina abandonada Pra mim não morrer para aranha Pra mim poder pegar, cara Nossa, tá explicado Por que que você demorou tanto e tal Eu vou achar o meu terceiro item aqui agora Fica esperto Cara, eu preciso urgentemente Achar o ovo de sniffer, mano Cara, eu acho que ele tá muito perto De achar o vidro também, mano Porque se ele tá andando pelo oceano Que é o que ele me disse Ele deve ter achado o negócio ametista já, mano Eu vou tentar achar o ovo de sniffer Ou o ametista se aparecer no meio do caminho Mas vai ser muito difícil, mano Vamos voltar pra onde a gente tava lá em cima agora Caraca, quase morri nessa lava, cara Ai, de novo não Meu Deus, cara Ah, não, cara Não, 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 não Eu tenho um baú de água Mais um baúzinho ali Vamos ver o que tem E... Ah, uma maçã dourada E um diamante ainda, cara Que isso Cara, não tem nada nesse oceano Não é possível Querá que você não tá ligado Que eu achei num baú abandonado aqui, cara Uma maçã dourada, meu rei Meu terceiro item Ah, não, não, não Mentira, mentira, mentira Como, como? Eu tô falando pra você, cara Eu tô... Como? Meu Deus, velho Você tá muito... Você tá muito na frente que eu, velho Nossa, se você pegar o ovo de sniffer, acaba Ah, eu tenho que achar esse ovo de sniffer Eu não posso deixar você ganhar Procura aí, cara Procura aí Meu Deus, meu Deus Tá, cara Eu tenho que ser muito rápido Se ele já encontrou a vela e a maçã dourada, mano Ele tá muito perto de conseguir Cara, não é possível que ele vai encontrar o ovo de sniffer também, mano Eu tenho que achar algum lago Aqui, achei, 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 achei Tomara que não seja o que eu já tava Mas, meu Olha, lembrando que agora eu só preciso de vidro ou ovo de sniffer Ou alguma coisa que tiver aí Então, vamos sair dessa mina agora E vamos procurar Ah, apesar que o ametista também Então a gente precisa de um ametista Vamos atrás dela agora, urgente Pera, ali, ali, achei Achei, 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 achei Boa, eu acho que esse aqui pode ter, mano Porque aquele outro lá era de gravel Esse aqui é diferente Esse aqui é de areia, mano Ó, e tem afogado, tá Isso não é legal Ó, ali tem uma Aqui, de primeira, hein De primeira, hein Que isso? Ah, uma inchada, mano Achei outro, boa Nossa, o problema é esses afogados aqui Mano, bem que o Lugold diz que quando ele achasse um Ele ia achar muitos ao mesmo tempo, mano Tá, aqui eu acho que é carvão Será que eu não vou achar esse ovo de sniffer? Opa, aqui na frente tem mais uma Aqui, mano, vai ser aqui Eu tenho certeza É aqui, vai Boa, mentira Mano, você não vai acreditar Eu encontrei o ovo de sniffer Vambora Nossa Meu, você não tá ligado Eu tô perto Eu tô perto de conseguir mais um Qual que você tá perto? Eu tô perto da ametista, cara Ah, não, não acredito, mano Tá, pera, eu tenho um outro jeito de ganhar Eu tenho uma outra ideia de como ganhar Cara, você pegou o sniffer que eu tava também querendo Porém, eu só achei o bloco de musgo E não deu muito certo Mano, e você encontrou o que eu tava mais precisando Que era ametista E eu não encontrei nada até agora de ametista Tá, me aguarde, me aguarde Próximo jeito que eu acho que eu consigo ganhar É se eu for pegar a cabeça de esqueleto Vou ver se eu encontro alguma caverna E ver se eu encontro a Ancient City também, mano Porque se eu não me engano Lá é o único lugar que dá pra achar a cabeça de esqueleto A não ser que eu faça um creeper carregado E exploda um esqueleto Mas é muito mais difícil, mano Eu tenho que achar uma caverna, mano Muito rápido Porque senão daqui a pouco o cara vai ganhar de mim, mano Eu não posso deixar ele ganhar Uma vila Nossa, tá Isso aqui foi muito bom Eu acho, né Porque nesse patamar do jogo Eu não sei se eu preciso de uma vila ainda Mas deixa eu ver o que tem nessas casas Cama Eu vou levar uma cama, vai Oxi Mano, eu encontrei o lugar que ele passou Ele passou por aqui Que isso? É um negócio que ele fez pra sabelha Eu acho que ele deve estar perto de mim, mano Bom, a não ser que ele tenha saído daqui, né Beleza, então vamos subir aqui E vamos ver se tem alguma coisa boa pra cá, né Quem sabe não tem alguma coisinha interessante Caraca, caraca, caraca Olha ali Mas tem logo Caraca, por que tem um esqueleto aqui? Caraca, meu Eu achei ametista, moleque Eu achei ametista Eu não acredito nisso Cara, eu não acredito Eu tô quebrando os blocos aqui Mas não tem quase nada dessas florzinhas Ah, cara Eu ainda não vou conseguir o fragmento de ametista, meu Não 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 Que isso? Quase, quase que deu ruim aqui Nossa, mas olha o bioma que eu já cheguei, mano Eu não acho Olha isso, eu tô em um bioma de neve já Que que é isso? Ai, caraca, cara Não para de vir, monstro Caraca, meu Socorro Ai Mentira Mentira Eu acho que agora eu achei o que eu quero Ah, meu rei Consegui Consegui, consegui Consegui Agora é só a gente subir pra cima E tomar cuidado com o que a gente encontra aí, né Então vamos subindo Beleza, já saímos de cara com areia Ah, eu não acredito Vindo frosco Frosco não Vindo frosco Ai, caraca Consegui Vindo frosco, meu rei Que? Vindo frosco Caraca Vindo fosco Ah, não Mano, eu tô perdido aqui Eu tô meio de um bioma de neve Mano, quer saber de uma coisa? Já que eu não achei em nenhum lugar Eu vou entrar nessa caverna aqui mesmo Não quero nem saber Geralmente, fica mais pra baixo, né Fica lá na deep slate Então eu vou ficar descendo aqui É, aqui não tem nada Vou descer por aqui Não, 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 não Mentira Mentira, mentira Pera, será que é só o lugar contaminado? Ah, é só o lugar contaminado Ah, não Bom, aqui tem mais chance de Mano, mais diamante Não é possível Mano, será que isso aqui é um Por favor, velho Me diz que é Achei Pera, é isso aqui? Ai, aleluia, velho Achei, mano Eu só não posso Sumonar o Arden Nesse trem Ok Mano, eu não posso fazer barulho aqui Eu tenho que encontrar Uma cabeça de esqueleto Antes que o Arden apareça Isso é pra ser fácil, né Se eu não complicar tudo Fazendo o Arden aparecer Será que nesse pilar No pilar ali, ó Naquele pilar tem? Hum, não tem, mano Pera Ai, não, 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 não Não sabia que passar por cima ativava Não Não Por favor Calma Minha única esperança É estar em algum lugar desses aqui, velho Eu vou vir por aqui, ó Beleza Mentira Achei Achei, 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 achei Quer saber de alguma coisa? Tchau, 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 tchau Eu vou sair daqui, mano Eu já peguei a cabeça Mano, você não vai acreditar Eu acabei de conseguir o esqueleto, mano A cabeça do esqueleto Ah, não, mano Tá de caô, velho Então pra você só falta um pra ganhar E pra mim também? É Nossa Pera, será que não ganha ainda? Então, né Quem pegar primeiro, né Eu tô aqui na neve aqui, cara Andei mó monte aqui Pra me achar a entrada lá pro vento Nossa, você já achou? Pô, me passa as coordenadas aí Vamos ser justos aí, então, nesse último Ah, beleza, eu passo, mano Pera aí Mano, eu já tô chegando Tô cavando aqui pra baixo Na coordenada que você mandou Eu acho que eu devo chegar em algum lugar, velho Pelo menos o lugar lá, a entrada Eu já tinha encontrado Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui, cara Ficava só pra baixo Cara, eu acho que eu achei um bloco diferente aqui Pera, achei Achei, cheguei Parece que é um cofre Mano, a única cofre Achei Eu acho que eu achei Achei, 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 achei Tá, bolinha de neve É pra poder fazer, é pra poder fazer Meu Deus, o bicho apareceu Meu Deus, meu Deus Ele é muito forte Corre, corre, corre Já apareceu pra você? Eu tô explorando aqui Cara, é muito grande aqui Cara, tá misturado com a cidade do fim Eu salvei meu spawn aqui, mano Com a... com a... negócio Ainda bem que você falou que você tem uma cama aí pra acertar o World Spawn, meu Eu acho que eu tenho uma aqui também Ah, não Ah, beleza, beleza Pera, cadê o C? Eu tô vendo seu Nick Cadê? Deixa eu ver o C Tô vendo você ali, cara Eu tô vendo seu Nick Ai, que isso? Eu tô bem de boa aqui Mano, você tem negócio de diamante também? Eu pensava que você tava fraco Ai, bicho Mano, eu vou atrás de você, mano Eu quero nem saber Sai de perto do meu vento Não, pode vir, cara Pode vir Sai de perto do meu vento Mas ia se ajudar lá em cima Agora que é o último item Agora é a jogada final É, quem conseguir Quem pegar o... o... pau do bichinho ali O negócio fica... Eu vou atrás do bichinho Ele é o bichinho Ah, também vou, também vou, também vou, pô Quem pegar primeiro, ganha Não, você não vai Meu Deus, o cara tá indo já Ó, o bicho aqui Ai, meu Deus, tem muito bicho Ai, você vem aqui, vem aqui Ai, não Que isso? Mano, é muito bicho de... de... Ai, meu Deus Ó, o bicho aqui Ai Caraca, meu, caraca Que isso Opa 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 Toma Ó, vem, vem Toma Mas que que... O cara colocou um fogo aqui embaixo Se eu fosse você, eu saia daí, viu Que isso? Eu atropei meu arco Meu arco Não, meu machado Não Não Meu machado Sai daqui Pode vir Sai daqui, sai daqui Que isso, cara? Meu machado, velho Mano, eu perdi meu machado de diamante Eu vou fazer outro A cima vem pra cima, amor Ai, tem coisa só Eu vou Então eu vou matar o bicho Não, não, não Caraca, tem um machado aqui Ganhei um machado Não, não Sai Sai daqui Vê Uhul Sai Não, não, não Vai pra lá 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 Ai, eu vou morrer Eu vou matar o bicho Eu vou matar o bicho Ai Vai não, vai não Eu vou Eu vou Que isso, ele pulou Sai Não, ô bicho Meu Deus Não, não, não Mano, o bicho Ele não morre, mano Você morre O bicho não morre Mas você morre Meu Deus, eu vou morrer Ai, 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 ai Eu tenho um bicho! Ah, mentira, velho! Eu tenho um bicho, cara! Não, 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 não! Olha o que eu tenho aqui, ó. Não, você pegou o item de novo? Não, não, não! Ah, qual é, mano? Ah, não. Ah, eu terminei o jogo da vela, cara! Ah, não, mano. E muito obrigado a Jesse por se tornar um novo membro do canal. Se você quiser ver seu nome aqui em um vídeo longo, é só se tornar um membro também. E assiste esse outro vídeo que tá muito bom e eu sei que você vai gostar. Te vejo lá. Tchau. Tchau.